Zilu tenta atrapalhar a felicidade de Graciele. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Olha, a maioria, e é essa, essa falada de que Zilu tenta atrapalhar a felicidade de Graciele, é dito pelos seguidores de Graciele, que dizem que Zilu vai em toda entrevista e conta a infelicidade da separação dela com o tipo de pessoa que é Zezé, o que ele aprontou, como ele mesmo diz, que passava rodo, que não era fiel a ninguém, entendeu? Então, essa infidelidade dele, eles dizem que Zilu quer provocar bem agito na vida de Graciele, achando que ele nunca vai ser fiel, que ela não vai ser feliz com ele, em plena época de preparativos e de casamento, porque o previsto é que casariam em agosto ou outubro. Está se aproximando e ninguém vê nada de comentário sobre isso. O filho, na verdade, já não se fala mais, porque eu acho que ela já se convenceu de que ela não vai ser mãe, que ela já está velha, não chamaram até a atenção da possibilidade de ela ter uma gestação bem problemática, um filho com algumas dificuldades, então parece que ela já tirou isso da cabeça dela, né? Mas o casamento ela quer, porque ela quer deixar de ter o título diamante, porque ela é rotulada diamante e agora de noiva eterna. Deixa aí o comentário de vocês.